Olá minha gente, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje minha gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a Panaí e o Porto do Demetro. Aqui eu tô na primeira rampa e tem a segunda rampa lá atrás. E aqui, como eu mostrei pra vocês, aqui é a primeira rampa onde as embarcações encostam aqui, gente. Que ela vai até Porto Velho, Rondônia. E aqui o fluxo de caminhão, carros, é desse jeito, olha. Olha, o pessoal trabalhando aqui, o rapaz vinha trazendo os papel higiênio. Acabou que caiu, aconteceu um acidente. E eu vou mostrar um pouco pra você aqui. O pessoal embarcando, desembarcando, colocando os carros. Como tem um caminhão guincho ali, ó, botando os carros nas balsas. E essa embarcação, ela vai sair, vai subir o Rio Madeira. E tem mais três embarcações, quer dizer, que estão na outra rampa lá, no outro porto. E aqui, ó, pra vocês verem, na primeira rampa, aqui é da onde as embarcações vão pra Porto Velho, Rondônia. E aqui, muita gente trabalhando aqui. E a outra balsa que fica aí atrás, ó, é a balsa do pescador. Entendeu? Aqui emprega muita gente, muitos trabalhadores trabalhando aqui, ó. E aqui tá desse jeito. Olha aí, gente. O movimento nesse porto é desse jeito, o fluxo, ó. É caminhão, é gente, é embarcações. Como o Rio deu uma subida, que quando a outra vez, quando eu estive aqui, tava bem mais seco. Tava seco esse rio, tava bem mais lá. Essa balsa tava bem lá atrás. E agora ela já tá bem aqui. Mas só que essa água tá dando uma subida, mas não tá subindo do jeito que era pra subir, gente. Porque o governador, esses dias, deu uma entrevista nas redes sociais aí. E falando pra gente ficar em estado de alerta. Porque parece, né, segundo as informações que eu tive, que essa seca aqui agora, em 2024, vai ser... E em 2023, 2024, vai ser grande também. Porque o Rio não subiu o esperado que era pra subir. E tá desse jeito aqui. Mas por enquanto tá normal. Por enquanto tá normal. Aqui o Rio tá desse jeito. Aqui ó, a beira. Aqui a feira do peixe. E... O pessoal trabalhando aqui, os vendedores. E aqui do outro lado, gente, onde eu estou, eu estou na segunda rampa do Porto do Demetrio. Daqui da onde as embarcações saem para ir pra outros municípios. Que nem eu tô vendo aqui, ó. Tem um novo Beto. Esse embarco, ele vai até Lábrea. E tem as outras embarcações aí atrás, ó. Outros que vão subir por Rio Madeira. E outros que vão subir a outro e Rio Demais. E aqui é desse jeito. O movimento é desse jeito. Estamos na parte da tarde. Mais cedo deu uma chuvazinha abençoada. E agora a chuva passou. E o começo aqui, o... O porto, né, voltou a funcionar normal. Porque na hora da chuva, que está chovendo, não dá pra trabalhar direito. Porque vem muitas caixas de papelão, molha. Molha a mercadoria dos... Dos comerciantes, né. Aí não pode embarcar tanto que eu tava olhando. Mas agora a chuva passou, voltou o fluxo normal. E tá aí, ó. O movimento é desse jeito. Aqui no porto. Aqui, ó. Aqui é o segundo porto. Tá, a embarcação. Essa aqui, ó. É o novo Beto. Ele vai até Lábrea. Ele sai daqui, ele passa... O Tapauá, Canutama, Lábrea. Essa sobe o rio Purus, essa embarcação. Então, o novo Beto. E aqui é o porto, ó. O segundo porto, a segunda rampa. Como é aqui, ó. E o movimento é desse jeito. Os camelôs trabalhando aí, os vendedores. Olha aí. Como é que tá, meu jovem? A venda? Tá bom. Graças a Deus. Tudo na frente de Deus é bom. Tá bom. Tá aqui. Isso é um amigo nosso aí. É o Camilô, que trabalha na batalha também. Vem dar uma batalhada aqui na segunda rampa, né. Do porto do Demetrio, né. E o movimento é desse jeito, gente. Aqui, ó. Estou aqui na parte de cima dessa embarcação, que vai fazer essa viagem. Tá pra vocês? É desse jeito o porto aqui, ó. Olha, é caminhão. Aqui os caminhões, eles fazem o retorno em cima da balsa mesmo. Olha aí o tamanho dessa balsa, a embarcação. E esse aqui. Esse ferroboate, tá bem, ó. Vai pra essa viagem. Olha aí o pessoal botando refrigerante, como se contém. E lá na frente é a primeira rampa. E aqui nós estamos na segunda. Lá na frente, vocês estão vendo lá onde tá aqui, lá. Lá é a feira da... É a feirinha da Panaí, a feira coberta. E tem a balsa dos peixes, que fica por aqui, ó. Olha aí. O barco tava na embarcação lá em cima. Desci aqui pra ponte e o pessoal tão embarcando aqui, ó. Como é que é? Uma balsa. Aqui, um porto de uma balsa. É desse jeito aqui, ó. Subindo, o pessoal... Embarcando, mercadoria, leva carro, passageiro. Leva tudo daqui pro município da Amazônia. Se vocês quiserem, eles levam daqui nessas embarcações. Aqui é o transporte no Amazônia, é esses aqui. E aqui como é que é a estrutura da balsa, olha. Olha o tamanho desses pneuzinhos aí de aço que rodam. Conforme a água vai descendo, eles vão descendo também a balsa. Olha aqui, carreta, hein. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Trabalho no caminhão aqui, fazendo frete. É de pra gente, pra mim, ó, meu. A gente segue ele, ó. Os amigos aqui, aqui tá os caminhões que ele faz o transporte das mercadorias. Olha o tamanho das crianças que eles dirigem aí, gente. Olha aí. Só tem só o frete que eu pedrajo, olha. Vou tacar pro outro lado, pra terceira balsa. E aqui é a balsa do peixe, né? O terminal pesqueira. Aqui tem uma feira do peixe que ela começa a partir da noite. O pessoal tá esperando as embarcações saírem. E aí começa a feira nessa balsa aqui. Olha aí, gente. Como é que é? E ali o pessoal tá... Ali é onde chega os produtores, né? A balsa dos produtores. O pessoal tá se ajeitando ali pra trazer suas mercadorias dos interiores, né? Dos produtores. Isso aí mais em conta. Olha aí. E olha aqui. Olha aí o barco de pesca aqui do lado. Isso aí, tá? Oi, minha gente. Começando mais um dia, né? Dia seguinte. Estou em casa. Ontem eu estava gravando lá na Panaí. Mas não deu pra mim gravar mais pra vocês. Que já tava anoitecendo. E ia ficar muito escuro. E eu resolvi vir pra casa. E, minha gente, eu tô... Também aqui pra me justificar pra vocês. Por que que... Eu não gravei. Eu demorei esses dias sem gravar. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa a todos vocês que vêm me acompanhando. E eu prometo pra vocês que... De agora pra frente eu vou tentar manter os três vídeos por semana, como eu venho sempre postrando. Porque aconteceu um imprevisto. Minha esposa ficou um pouco dodói. E eu tive que cuidar dela. Aí viajei e aí tive que voltar pra casa. Mas, graças a Deus, já tá tudo sobre controle. Tá tudo normalizado. Tamo de bem com a minha família. E hoje, como eu ia sair pra gravar mais um pouco pra vocês. Mas foi muita chuva hoje. Choveu bastante, gente. Então, se eu vou fazer um almoço. Em família, né? Que a minha esposa gosta muito de caldo de peixe. Uma caldeirada. E vamos comer. Tomar uma caldeirada de peixe aqui. E hoje eu vou fazer uma caldeirada de jaraqui, ó. Tô em casa, vou fazer uma caldeirada de jaraqui. Aqui tem um ditado, esse jaraqui aqui no Amazona. Comeu do jaraqui, não sai mais daqui. Não é à toa que eu já moro 26 anos no Amazona. E aqui tá aqui os ingredientes que eu vou usar na caldeirada. A cebola, pimenta, tomate, mais cebola e limão e o cheiro verde. E agora já verdura cortada. O jaraqui tá de molho. Agora vamos refogar a verdura. Agora eu vou botar pra cozinhar. Ele é grandão, ó. Dois. Três. Mais um. Quatro, rapaz. Quatro, jaraqui, grandão. Vê como é que tá frevendo já. Quase pronto. Olha como ela tá. Agora o ovinho que não pode faltar o ovinho na caldeirada. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro. Como é que tá cheirosa essa caldeirada daí. Daqui o cheiro tá azalando aqui a nossa sala aqui. A minha esposa Fátima. Botando um açaí, ó. Isso é grosso, né? Isso aí, olha aí. Ó. E agora... Meu filho é o Caleb. Olha aí, ó. Ele aqui nós vamos com o caldo. Tá aqui o nosso, aqui, ó. Fica forte, né, meu filho? Meu filho, o Caleb. Outro Fernando, meu filho também. E aqui tá minha esposa. Já, meu amor, tá quase pronto. Tá. Quase pronto. Quase pronto. E agora tá saindo mais um frangozinho aqui, ó. Olha, tá aí a minha esposa servindo o caldo aí, ó. Viu que não pode faltar? Isso aí não pode faltar não. A farinha, né? O sal, o limão, a pimenta. Será que a gente improvisou, porque a gente tá comendo trecho, mas... Tu gosta da outra, né? É, tu gosta de suco firme, hein? E o açaí tá aqui, ó. Agora chegou a hora especial, né? Olha aí. Um jaraquinho. Mais um ovo. E o que não pode faltar, a farinha. O limão e a pimenta. Ainda tem o açaí. E aí Seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year Finalizando mais esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que aperte o dedo, que dê o like E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser Tchau